Encerramos assim o espaço feminino, dizendo e crendo que o Senhor é fiel, Ele vai te fortalecer e na guarda do sangue de Jesus, você vai viver uma semana de bênçãos, uma semana onde você vai ter a revelação do perdão do Pai, entendimento que no sangue de Jesus você está protegida, guardada, o seu espírito selado com a marca do Senhor Essa semana você vai cultivar esse acesso a Ele, a Jesus, através do seu sangue Essa semana será uma semana de revelação, de entendimento, onde você vai alcançar o que Deus preparou para você Fica com Jesus, paz Não me esqueci do que te prometi Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim